Então montaram nos pôneis e partiram em silêncio para dentro do entardecer. A escuridão desceu depressa, enquanto lenta e penosamente desciam o declive e subiam do outro lado, até por fim verem luzes piscando um tanto à frente. Adiante erguia-se a colina de Bri, bloqueando o caminho, uma massa escura diante das estrelas nevoentas, e debaixo de seu flanco ocidental aninhava-se uma aldeia grande. Foi na direção dela que se apressaram então, desejando apenas encontrar uma lareira e uma porta entre eles e a noite. A CIDADE NO BRASIL Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Bri, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O termo Terra de Bri ou Aldeia de Bri se referia à área em torno da Colina de Bri, que era composta por algumas aldeias que vamos ver em seguida. O nome Bri com dois S significa colina numa antiga língua celta. Se referia ao fato de que Bri e as outras aldeias circunvizinhas possuíam uma grande colina em sua região central. De acordo com Tom Sheep, Tolkien se inspirou na cidade real de Bri. O Bri com dois S foi trocado por Bri com um i nas duas últimas traduções nacionais de O Senhor dos Anéis, mesmo Tolkien tendo orientado que a palavra Bri com dois S ficasse inalterada. Mas isso foi uma escolha feita por causa da pronúncia, ou seja, para que os leitores evitassem falar Brê ao invés de Bri. Bri ficava a leste do Condado e ao sul de Fornost-Eraim. A oeste ficavam as Colinas dos Túmulos, Barrow Downs, e a Floresta Velha, Old Forest. Bri se localizava na interseção da principal estrada norte-sul e da estrada leste-oeste, através de Eriador. Aquela região bem florestada, como eu falei, continha algumas aldeias. A própria Bri, que ficava na poção sudoeste da Colina de Bri, era o principal vilarejo da área, onde ficava a famosa estalagem do pônei empinado. Ali era o ponto de encontro de ociosos, tagarelas e curiosos entre os habitantes das quatro aldeias e de viajantes. Também era refúgio de caminheiros, ou Guardiões do Norte, e outros viajantes. Passavam muitos anãos ali viajando pela estrada leste, indo e vindo das Montanhas Azuis. Estrado, no original, Staddle. Esse nome vem do inglês antigo e significa fundação, de prédios ou galpões. Por isso, Estrado em português. Ficava na encosta sudeste da Colina de Bri. Sua população era formada principalmente por hobbits. Suas principais atividades eram agricultura e produção de erva de fumo. Além da vila de Bri, Estrado era a única visível a partir da estrada leste. Valão, no original Combe, era a vila que ficava num profundo vale a oeste de Estrado. Derivado do inglês antigo Camb, que significa profundo, vale. Sua população era principalmente de homens, mas tinha alguns hobbits. Todos viviam de agricultura. Valão estava situada nas bordas da Floresta Sheth, Shethwood, e na beira da Colina de Bri, entre Arsheth e Estrado. Arsheth era o assentamento localizado mais ao norte, entre as árvores da borda setentrional da Floresta Sheth, um pouco a leste de Bri. Alguns poucos hobbits viviam lá, mas predominava o povo grande. Arsheth é um nome de origem céltica, contendo o mesmo elemento Sheth da Floresta Sheth, que significa floresta. Como podemos observar, a região de Bri era a única da Terra-média onde os homens e os hobbits viviam lado a lado em harmonia. Os homens lá tinham os cabelos castanhos, eram baixos, troncudos, joviais e independentes. Eram amistosos com todas as outras raças. A Vila de Bri, como vimos, foi construída sob e ao redor de uma grande colina, e era circulada por um fosso profundo e uma cerca. A grande estrada leste passava por essa cerca no lado oeste e no canto sul, onde a cerca e o fosso se encontravam com os lados da colina. Nesses dois pontos havia portões que eram mantidos fechados e vigiados à noite, com guaritas para os porteiros. O portão oeste de Bri, na época da Guerra do Anel, era guardado por Harry Barba de Bode, no original Goatleaf. Esse portão era virado na direção do condado e possivelmente era feito de metal. As construções eram feitas em ambos os lados da estrada. Algumas, como o pônei empinado, próximas às encostas da colina, que era toda escavada com tocas hobbit. A região de Bri começou a ser povoada a partir da Segunda Era, com a chegada de Terrapardenses, como vimos no vídeo sobre eles, o TT nº 343. Descendiam dos homens que vagaram para o oeste muito tempo antes. São daqueles que não foram para Númenor e ainda estavam lá quando os Númenorianos voltaram para a Terra-média. Por volta de 1300 da Terceira Era chegaram os hobbits. E os hobbits de Bri afirmavam ser o povoamento mais antigo do povo pequeno no mundo. Viviam predominantemente em estrado, apesar de morarem nas outras vilas também. Na vila de Bri, moravam principalmente nas encostas mais altas da colina, acima das Casas dos Homens. Havia cerca de 100 Casas de Pedra dos Homens, a maioria acima da estrada e aninhando-se na encosta da colina. Em nenhum outro lugar do mundo, o povo grande e o povo pequeno viviam tão harmoniosamente juntos. Os habitantes de Bri não eram de viajar muito, e ocupavam-se de suas tarefas do dia a dia. Eventualmente, os hobbits iam até a Terra dos Buques, ou a Quarta Leste, mas os do Condado quase não iam até Bri. Os hobbits do Condado costumavam chamar aqueles de Bri de Forasteiros, que era o mesmo nome que eles davam a quaisquer outros hobbits que vivessem fora das fronteiras do Condado. Em 1601 da Terceira Era, um grande número de hobbits saiu de Bri rumo ao Oeste e deram início à colonização do Condado, como vimos lá no TT nº 117. Com a queda de Arnor e de Fornost, a estrada norte-sul perdeu muito de sua importância, e passou a ser conhecida como Caminho Verde, Greenway no original. Mesmo assim, Bri permaneceu, ainda que sem um governo central, mas tinha a proteção desconhecida dos Caminheiros, ou Guardiões do Norte. Bri acabou sendo palco de pequenos encontros que levaram a grandes acontecimentos na Terra-média. Foi lá que Gandalf primeiro encontrou Thor em Escudo de Carvalho em 15 de março de 2941 da Terceira Era. Isso resultaria na busca de Erebor e morte de Smaug, com a retomada da Montanha Solitária pelos Barbas Longas. Também foi em Bri, na estalagem do Pônei Empinado, que entre 29 e 30 de setembro de 3018 da Terceira Era, Frodo Bolseiro e os hobbits conheceram Passo Largo Aragorn, importantes membros da Comitiva do Anel. Durante a Guerra do Anel, Bri foi invadida pelos rufiões que também tinham dominado o Condado, e muitos homens e hobbits foram mortos. Quando Frodo e seus companheiros passaram por lá na volta da Jornada do Anel, as coisas já tinham melhorado um pouco. Servado Carrapicho, do Pônei Empinado, explicou que os moradores de Bri nunca tinham se dado conta da importância dos Caminheiros do Norte para eles. Quando os Dunedain partiram para lutar na Guerra do Anel, os rufiões e bandidos aproveitaram para invadir a região. Os moradores de Bri sobreviveram usando algumas defesas e colocando vigias. Mas o comércio tinha caído para quase nada enquanto eles estavam barricados dentro da cidade. Possivelmente, Bri foi absorvida no Reino Reunificado de Elessar, pois nos tempos antigos fazia parte de Arnor. 4.fí 劉 Então é isso, pessoal! Essa foi a história e geografia da região de Bri. Como vimos, eram quatro vilarejos que orbitavam a Colina de Bri. Ali viviam hobbits e homens em harmonia e passavam muitos viajantes, como os Anãos e os Dunedain. Muito obrigado aos nossos padrinhos, madrinhas e o pessoal que compra nossos links lá da Amazon. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir deixa seu like aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, no Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON